Aê galera, olha quem tá aí ó, olha quem tá aí ó, ó, sairel? Não dá pra ver nada aí? Loja do Romeu, eu tô propagando pra loja do Romeu aqui hein, ó, ó, passa duas vezes, o Romeu vai ficar, o Romeu vai ficar, o Romeu vai ficar, o Romeu vai ficar satisfeito, ae galera, olha e nada da magra bombar hein, ó, deixei solto esses caninhos aí, e esse, Esses três aí, ó Esse, esse e esse Vou ir metendo uns óleos ali Atenção, seriamente, tirar esse bloco aqui Pra dar uma limpada ali, viu Olha lá, tudo sujo Vamos ver o cerealzinho, vamos ver, vamos ver Ó, ó, ó 50 anos, hein, galera Tem que respeitar, hein 50 anos, galera Não é assim mesmo, a tinta vai acabar Aí a tinta vai acabando Vai, vai acabar, você tem que colocar os dentes ali, ó Agora diminuir a cravação, né, né Tá bom Pior que são Não tem jeito, eu diminuir mais ainda Aí Tá bom Tá bom, vamos lá Tá dando pra galera ver não, mas tá bom demais Tá meio entupidinho, mas tá bom, hein Ó, dos 30 pra ver, ó Ele é... O que é isso aqui? Você tá almoçando? Eu? Eu não Ó, padrãozinho novinho, hein Aí, ó É, só dar direto que é bom É só dar direto que é bom É bom demais, vai meter o pau É, só dar direto que é bom É, só dar direto que é bom É, só dar direto que é bom Olha, não tem batida nenhuma, hein? Olha a bola. Bom demais. Tá cheio de olho, né? Não, mas eu deixei limpinho. Eu deixei limpinho, senhor. É isso, tá limpinho. Por trás da Red Dead, hein? Essa imagem você tem só comigo, hein? Por trás da Red Dead, hein? Ó, moleque pegando o celular, hein? Pega não. Aqui, ó. Pega não, ó. Gostou de trabalhar com perigo, hein? Tem que ser com perigo, senhor não serve não, hein? Ó. Vai, vai. Essas imagens só tem comigo, hein? Ó. Ó. Tirei aquele ali. Tirei esse, tirei o outro, hein? E aí, bom demais. Deixa eu ver. Nossa. Bom demais. É, roda isso tudo com papel, a tinta assim, ó. Bora o outro lá. Boa sorte, você vai sofrer. Vamos ver isso aí, ó. 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 Esse. 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 Tem uns aqui que não pode mostrar, não, hein? Esse aqui pode. Opa, tem uns aqui que não pode mostrar, não. Opa. Tem uns aqui que não pode mostrar, não. Deixa eu ver. Ó. Esse é bonito. 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 Esse também. Opa. Temos aqui que não pode mostrar, não. E aí, ó. Pode Temos aqui que não pode correr não Posso que pode O Chirinho não podia ver rodando isso na gráfica Catava tudo Ah, credo Doente não? Precitaria Tudo doente Catava Isso aqui não pode Isso aqui não pode Puxei aqui Tudo aí é chique Esses aqui é um podão Esses aqui é um podão Tem que ficar virado Esses aqui tem que ficar virado Esses aqui é um podão Esses aqui é um podão Esses aqui pode Esses aqui é um podão É? É Esse aqui é um marreco Vai passar aqui e pegar aqui Marreco vai passar aqui e pegar Marreco E aí galera Tamo junto Hein Juntos misturados